Fala aí meu amigo, bora almoçar? O vilão aparece, Naruto, eu já fui como você! Coragem, o cão covarde! Meu irmão, pega o trezoitão e bora resolver na bala! O nosso mundo é feito de milho, milho-folha, milho-milho, milho-fogo! A teoria é interessante, mas aquela coisa brilhante lá no alto é o sol! Fora daqui, ateu! Então, eu tenho uma coisa pra falar pra vocês sobre o Homem-Aranha. O Homem-Aranha é apenas um cara tentando fazer a coisa certa. Ele vai falhar, ele vai errar. Ele não é perfeito como o Superman, nem tão confiante quanto o Homem de Ferro. Ele é um cara comum, com todos os problemas que a vida traz, cara. Mas ainda assim, é o nosso herói da vizinhança. E por isso a gente gosta dele. Mojang Studios. Fazer um bicho esquisito sniffer? É claro, dá todo suporte pra isso. Armadura pro doguinho? Não quero nem saber. Atualizar o Andy? Caído nas profundezas do esquecimento e esquecido pela Mojang. Se ligar no meu novo jogo de PS4, se queira. Shadows Die Twice. E como sempre, ninguém te agradece. Você traz a neve, os caras brincam e ninguém fala um obrigado gelado. Os quatro cavaleiros do apocalipse na vida dos tímidos. Falar em público. Chegar nas minas. Ser ele mesmo sem causar estranheza. Olhar nos olhos. Meu professor favorito falta, mas a quadra está liberada. Eu, uma alma, por outra alma. Fantasias de Halloween para pilotos. Ok, ele se fantasiar de cego é um pouco assustador. É, mas agora ele se fantasiar de Joseph. Oh, man. We go again. Amigo, você não é feio. Apenas não tem dinheiro. É só isso. Seguinte, quem não der like no vídeo pro cachorro estudando, não vai passar de ano e vai virar mendigo. Notícias fofas demais para serem lidas muito rápido. Pai que cuida sozinho de quatro filhas com deficiência, ganha casa após rede de apoio online. Que fofo, cara. Pessoas que aproveitam da própria esquizofrenia para fazer conteúdo e ganhar muita grana com isso. Verdadeiros gênios. Eu tentando convencer o demônio da paralisia do sono a virar meu stand. O demônio da paralisia do sono embaixo da minha cama. Mano, qual é o teu problema? Vai se tratar? Essa é a tua visão. Você está prestes a experimentar a maior sequência de dança da história dos animes. Ah, se eu tivesse poderes, eu ia ajudar a humanidade. Eu, no primeiro dia ruim, eu vou eliminar todo mundo nessa bagaça. É real, galera. O doce existe. Meu Deus, e custa cem conto. Ah, fogo. Oi? Você está me machucando. Oh, desculpe. Fogo educado, né? Ah, ah, adeus ensino médio. Eu sobrevivi e nunca mais sofrimento. Nunca faculdade, trabalho, casamento, crianças. Marcar as suas próprias consultas médicas. Calvície. Amor, fale educadamente com minha mãe que ela deixa. E a Eva é a seguinte. Está na caminhada aí com a sua filha, certo? E não tem essa de não aceitar. Vamos namorar e é isso. Agora faz uma lasa aí que eu estou cheio de fome. Mais tarde eu passei, tá ligado? O Thomas foi no casamento do Musculoso. Mentira, velho. Eu não tinha visto isso não, meu Deus. Preciso assistir para conferir se é real. Galera, se vocês viram ele nesse episódio, pelo amor de Deus, me confirma aí nos comentários. Eu preciso muito saber. Ah, a natureza é tão linda, cara. Olha isso, mano. Olha, eu sei que não tem legenda nessa imagem, mas... É uma imagem muito boa. Vocês têm que admitir, né? Eu tentando não me mexer para não acordar a vossa majestade. O episódio, o câmera. Quando o cara é profissional, ele é profissional no que faz, meu amigo. Olha isso. Confira a primeira edição de Felca. Quem falou que sai com água? Não acreditem. É mentira. Não ficou natural, mas eu acho que peguei o tom errado. Por apenas R$ 21,99. Sacrificou o mundo inteiro só para salvar a namoradinha de cabelo azul. E esse aqui eliminou deuses porque alguém roubou o seu bolo. Presta um dinheiro aí. Te pago até dia 29. Eu no dia 30. Bom dia, caloteiro. Me digam, amigos. Como existe depressão no mundo com isso aqui? Me responde. Como? Matthew Lillard, Salsicha. Em Scooby-Doo 2002. Matthew Lillard, William Afton. Em Five Nights at Fred 2023. É aquela frase, né? Ou você morre como herói, ou vive o suficiente para se tornar o vilão. London. Londoff. Entendeu? Entendeu? Posto o meme no lugar mais aleatório desconhecido com pouquíssimos elementos na foto que identifica qualquer resquício de localidade. O moleque aleatório. É da minha cidade. Jogadores de Egito esperando o Buff no Rio Nilo. Esse é um vilão. Esse é um grande vilão. Esse é um super vilão. E essa é a mulher que tirou a TV Globinho. E aí? Vai fazer o que hoje à tarde? Vamos tomar um açaí de 700ml? Eu tô resfriado, amor. Ah, vamos tomar um benegripe então. O negócio é te ver. É, o jogador é bravo. Eu sou o mestre das bestas lendárias. E eu o mestre dos pássaros lendários. Eu sou o deus do tempo. E eu do espaço. Peixe nojento. Vai pra jossa. Vai te catar, seu T-Rex fedido. Se alguém te machucar, sorria de volta. Isso vai doer mais do que qualquer golpe. A minha mãe me batia. Eu ria e ela me batia mais forte. Eu me sinto enganada. Bebê fazendo cara de safadinho. Urso deprimido. Stormtrooper em momento de relaxamento. E tudo isso na mesma foto. Aquela tirinha que eu já narrei aqui no canal. Que a bateria da moça acaba e ele fica esperando. Aí o porquê que ela não te respondeu. Coitada. Tá sem bateria há 20 dias. Meu Deus. Se um dia a vida lhe dera as costas. Dê um backstab nela, beleza? Eis uma orque extra. Entendeu, entendeu? Meu Deus, eu preciso parar com isso. Criança. Ah, não vejo a hora de ser adolescente poder voltar pra casa tarde. Adolescente. Ah, não vejo a hora de ser adulto poder ganhar meu dinheiro e fazer o que eu quiser. Adulto. Não vejo a hora de ser alcançado pelo doce abraço da morte. Live action de Cavaleiros do Zodíaco. Live action de DBZ. Mano, que porcaria é essa, velho? Jogo online existe criança de 10 anos no chat. Busco da morada. Ai, nossa. Eu nem consegui imaginar qual desses personagens terá relevância na história. Meu Deus, quem será? Esse mano literalmente sonou um rato na cozinha do restaurante dele e foi taxado de vilão. Olha só como são as coisas. What the heck, meu amigo? Meu vizinho abriu o portal pro Nether. Ô, louco, moleque. O mundo tá insano. Ô, festa caída. Foi mal zangado. Eu sou feliz pra você ver como essa festa tá caída. A sua visão, a visão dele. Mano, para pra pensar um pouquinho. O pior que é mesmo, velho. O salve desse jeito do amor chegando assim. Arranquei o tampão do dedo, gorrão. Pega lá meu chinelo que eu vou embora. Mas se eu pingolo, é com eles que a gente tá fazendo golzinho. Bota duas pedras no lugar. Observe as gravuras abaixo agora me diga. Qual a ideia que o artista quis passar? Que esperar nem sempre é o jeito? Tome atitude, seu nojento. Caracóis mata um jacarés com proximidade. É um francês esperando o almoço? Quais das opções você acha que é, meu amigo? Ah, certeza que ele deve estar pensando em outra. Por que o fone de ouvido em inglês é red fone se eles não são vermelhos? É uma dúvida questionável. Qual é o papel do administrador? Administrar. Ah, com certeza é. Moleque vendo que a professora concordou e deu um zero. Ué? Assim faz o leopardo pra que a presa não ouça os seus pés. Agora olha só pra aquela partezinha circulada ali. Faz o L. Ah, referências. Como aumentar o tamanho dessa casa? As imobiliárias odeiam esse truque. De dois a três segundos, cinco vezes. Empurre a parede da sua casa. Luc, eu sou seu pai. Então você me deve 19 anos de pessoa limitícia atrasada. Que? Prefiro jogar no Vasco. Oh, por que seu carro está sem placa? Porque ele usa Colgate Total 12. Muito bom, né? Vamos logo pra cadeia, vamos. Optimus Prime. Beleza. Vamos virar carro pra não chamar atenção. Os Autobots. Não chamando a atenção, com certeza. Crianças de seis anos na pracinha depois de brincarem por duas horas com outra criança que nem sabe o nome e nunca mais vão se ver de novo. Adeus, amigo. Você foi um amigo. Não um bom amigo, mas foi um amigo. Oh, eletricista. Opa, e aí? O chifreiro que você está lá está com problema. Qual o problema? Está me queimando. Olá, amigos. Mas é o meu roupão de banho. É o meu disco em mim. Oh, é a minha namorada. Talarico. Eu não estou morta. Essa é a minha aparência mesmo, tá, gente? Ih, preciso de uma plaquinha dessa, sabe? Que a aparência parece de um... Primeiro hotel espacial previsto para 2027. Cartão de crédito recusado. Quase 20 conto, um pó de café. É pó de café ou é pó de diamante dessa porcarinha, hein? Pediu uma caneca do Rick Morin no Amigo Secreto da Família e a minha tia me deu uma caneca do Rick Martin. Perfeito, cara. Adorei. O cara que montou o PC com peças do AliExpress. E a galera que comprou o PC montado. Tudo otário, tá ligado? Mas é gatástica. Ela superou todas as fases do concurso. Me consegue o telefone dela? Mas não é ela. É o meu pai. Mas sabe o telefone? Mano, tu é? A criança mais criativa de todos os filmes da Disney foi taxada de vilão porque tinha que adivinhar que os brinquedos têm consciência. Algum mito consegue tirar o mato dessa imagem? Até umas 5 da tarde acho que ele já tirou. É? É pra isso que eu pago internet. Ah, começo a desconfiar que meu husky siberiano não vai crescer não. O que vocês acham, pessoal? Será que cresce ainda? Cat Center, Clove Nilson falando. Como passa a estudar o senhor nessa boa tarde de domingo? Ei, espera aí. Se a gente botar... Coriga, meu Deus! Sabe muito, meu irmão. Sabe mais que o básico. Propaganda de jogos do celular é tipo isso bem aqui. Nunca foi tão bem retratado. Quem foi o personagem mais infeliz no nome? Deku de Boku no Hero Academia. Shana de Shakugan no Shana. Kuzan de One Piece. Suaku. Mano, meu Deus. De Tohogen e Soumangekyou. Tadano Kun de Komisan. Ou... Velho, não vou ler isso não. Fica aí na tela, vocês lêem. Ih, o Kurapaika do Hunter. Patético. Essa aqui é só pros inteligentes que assistiram Full Metal. É complicado. Você dá a mão, já querem a perna. Entendeu? Entendeu? Eu acho que você entendeu. Cheques terão um novo padrão a partir de outubro. Veja o que muda. Espere aí. Cheques ainda existem? Felicidade é chamar seu cachorrinho de longe e escutar as patinhas dele correndo pra chegar onde você está. Cadê essa piranha? Dá um like e se inscreve, por favor.